Música Escola-fábrica, fábrica-escola. Seis horas, o espetador toca. Sono, frio, eu me acordo, meu pai se acorda. Banho, escovar os dentes, colocar o uniforme, eu e meu pai. Trânsito, asfalto, semáforos, tudo de um ciso idêntico. Nunca notei a diversidade tão sem vida que existe na cidade. Só diferimos no lugar. Eu vou para a escola-fábrica e meu pai para a fábrica-escola. Mas no fim, é tudo igual. Eu entro na escola, meu pai bate ponto na fábrica. Eu vou para o meu assento, meu pai para a sua máquina. Os professores falam, as máquinas rugem. Lápis, papéis, óleo e engrenagens. É tudo igual. Os funcionários não só riem, querem seus salários. Os professores estão exaustos, querem seus salários. Para gastar com as mesmas coisas, mês após mês. Os alunos não pensam, repetem, não criam. Reproduzem o que lhe é passado. As mercadorias não pensam, não falam. São modeladas. Os professores falam, ensinam o que nós não vamos aprender. Apenas fingir saber. Números e letras sem cores nos computadores e nos livros. Nas planilhas e nos cadernos. É tudo igual. Os quadros se enchem, os cadernos se escrevem. As planilhas se preenchem. Os gráficos estão cheios. É tudo igual. O gerente passa. Os funcionários sorriem. Satisfeitos em fingir satisfação. E manter sua dignidade. Dinheiro. As mercadorias são revistadas. Mas, as sem defeitos, passam adiante. As demais retornam. A criatividade é tamanha, que não mudaram nenhum nome. Série de produção. Os alunos também têm seus números de séries. São uma lista de chamada. São números. É tudo igual. Se nos tocam, não são das igrejas. Hora da refeição. Fila no refeitório. Hora do intervalo. Celulares em mão. Eu estou online e desconectado do mundo. Meu país está online e desconectado do mundo. Sirenes tocam. Hora de voltar. É tudo igual. Acabou. Guardar materiais. Pressa para finalizar mais um dia sem pensar que o próximo será igual. Carros, buzinas, motos, placas. O gigante massa inerte de pessoas apressadas. Chegou em casa. Online, desconectado. Na rede. Meu pai na televisão. Minha mãe prepara a janta. Anúncios, propagandas. Nos movem para mais um dia. Estudos para ter um futuro. Um futuro de compras. É tudo igual. A noite desce como a noite anterior. Amanhã tem aula. Vai dormir. É tudo igual. Eu vou para a escola fábrica. Meu pai para a fábrica escola. A única diferença entre a fábrica e a escola é o ambiente úmido, quente e mal iluminado da primeira. Talvez a fábrica não seja assim para que os alunos sobrevivam até chegar na fábrica. Aplausos. Essa foi a minha crônica finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. O que a escola reserva para mim no futuro? O que a escola reserva para os seus filhos no futuro? Bom, sabemos que nas atuais escolas elas nos prendem mais no passado do que nos preparam para um futuro. Ou pior, sequer pensa compreender o nosso presente. Será que alguém de fato pensa no nosso anseio de futuro enquanto estudante? Em primeiro plano é valido destacar a forte desvalorização da criatividade e da autonomia. É notado isso quando observamos o início desse sistema, as origens desse sistema. Lá no século XVIII. Revolução Industrial. Podemos perceber a forte comparação com o sistema de produção fabril. Ao escrever minha crônica, passa em minha mente as lembranças da infância quando meu pai me levava para a indústria onde trabalha. E por ser criança, eu observava tudo. e quando escrevi minha crônica, me perguntaram de que série você é. E logo me veio a lembrança. Uma frase muito utilizada na indústria. A série de produção está atrasada. E logo lembrei da comparação que já havia feito da escola e da fábrica. E pensei, por que não fazer uma crônica sobre? como o próprio historiador Peter Buck falou, um povo que não conhece sua história está condenado a repetir. E é exatamente isso que acontece nos atuais sistemas de ensino. Eles não nos ensinam a criar, apenas repetir o que nos é passado. E como podemos solucionar essa situação? Podemos começar com a formação pedagógica do professor, formando profissionais que saibam ouvir o estudante e assim montar o seu método de aprendizagem próprio. Vemos um pouco disso na tutoria presente no meu colégio e nas demais escolas de tempo integral. Onde um professor ele observa a formação do aluno ajudando em sua vida escolar e sua vida pessoal. Por que não fazer isso nas demais escolas? Precisamos adquirir um método de avaliação formativo no qual não se avalia o estudante por meio de um papel. e sim por meio da sua formação ao longo do ano. E só assim desperte sua criatividade e autonomia, fazendo eles independentes da construção do seu próprio futuro. Muito obrigada. Obrigada.